E o que eu acabei de contar pra vocês poderia ter acabado com o meu ministério. Sim. Poderia ter acabado com o meu casamento. Essa brincadeira que a gente tá rindo, porque quando eu li aquilo, o que que gerou em mim? Gera uma reação também. Uma reação afetiva e erótica. Um orgulho. É. Essa reação é a minha tentação. Nós estamos falando de heterossexualidade, nós estamos falando de reações... Eu tô olhando o seu Instagram quando você tá conversando. E vendo os temas dos seus reels, assim, e qual que é a galera mais... E eu vi que um dos últimos que você fez aqui também foi sobre tentação, né? Isso, tentação. E aí eu ia até entrar nesse tema, perguntar sobre a tentação aqui e tal, quando sou tentado e tal, e aí você já tá entrando. Mas vê que a gente ri e eu tenho um espaço de falar e vocês me entendem, você fala, ah, velho, mas ele só tá sendo tentado, ele tomou a atitude certa, tudo bem. É esperado de um crente, é esperado de um cara... É isso aí, vai ser tentado. Se fosse um homem, se eu tivesse atração por um homem, eu conseguiria falar assim? É isso que a gente tem que pensar. Porque do mesmo jeito que eu não escolhi, eu escolho o que faço, portanto, eu não tô justificando meu pecado. Eu escolho o que faço com essa mulher que me atrai, porque ela fala uma coisa, caramba, que enche a minha bola. Se fosse um cara e se isso mexesse comigo, eu teria o espaço na minha igreja de chegar com os caras e falar, cara, me ajuda. Eu escolhi não pecar por amor a Cristo, porque eu vivo pra Cristo. Só que eu senti isso aqui, essa aqui é a minha atração. Os caras vão, ou eles vão olhar pra mim e falar assim, mas tu não é crente? Mas, você quer dizer, você tem um demônio? Mas eu pensei que você era liberto. Quer dizer, a gente coloca um fardo na cabeça do cara que tem atração pelo mesmo sexo e vive pra Cristo, escolhendo não pecar em frente às atrações que tem, como eu, que a gente não carrega. Que eu que tenho atração pelo sexo oposto não carrego. Porque eu entendo que as atrações vão gerar tentações e eu vou ter de lidar com elas. Isso é esperado de alguém que foi liberto, alguém que é cristão. Então, o fardo é muito maior. O cara desejando todas as mulheres da igreja não tem o mesmo julgamento de se fazer um contrário. Aí a gente tem que separar o que é atração de cobiça. Ok, é. Porque alguém pode estar falando assim, bom, esse cara está falando o que? Que atração não é pecado? Véi, atração é uma reação erótica e involuntária ao mundo. Uma reação erótica e involuntária ao mundo. É o fardo a gente ser sexuado. Ela vai acontecer. O que é cobiça? Cobiça é um pecado voluntário. É um pecado mental. É uma decisão mental. Cobiça é pôr a atenção. É quando algo que me atrai, que eu não escolhi que me atraísse, eu decido pôr a minha mente ali. Os meus olhos, a minha imaginação, a minha fantasia, é de maneira indevida. Porque Jesus fala assim, né? Se você colocar os olhos de maneira indevida, com a motivação indevida, quer dizer, ele está julgando a tua motivação ao olhar. Não é nem um olhar, é a motivação. Você pode ver nudez e não fazer cobiça. Um médico vê nudez todo dia. Vê ou não vê? Eu sei que tem médico safado, criminoso, ok, mas a maioria não é. Você pode lidar com a nudez e não ter cobiça. Qual é a motivação do seu olhar? Aí que está. Se é uma motivação, é intencional. É pôr a minha atenção naquilo que já me atraiu. Ou tirar a minha atenção. Entende? Então não é a mesma coisa de atração. Atração é involuntária, cobiça é um ato voluntário. Os Dez Mandamentos falam, não cobiçarás a mulher do próximo. Quer dizer, é alguma coisa que não é minha. Que Deus não me deu. E eu coloco a minha mente ali. Essa que é a definição de cobiça. Eu conheço uma pessoa que ela é ex-gay. Ela foi na juventude. O ex-gay é um termo mais ou menos. A gente pode falar sobre isso. É, eu quero te ouvir. Podemos falar sobre o termo ex-gay. Eu entendi o que você está falando, está tudo bem. Ele era homossexual e não é mais. Isso, essa que é a questão. O que significa essa frase? Ok, então. Aí ele... Não dá para falar nada. Hoje ele é casado. Entendi. Já tem até filho. Mas ele já falou para a gente. Ele falou assim, cara, eu nunca vou deixar de sentir atração. Isso, entendi. Eu olho um homem e eu preciso me controlar, porque é o que eu... Aquilo me atrai. É. Cara, deixa eu te falar. Base, para a gente... Não precisava jogar na roda também, Medina. Desculpa, Vona. Tentei falar que... É, o cara falou amigo meu. Mas não é que ele falou amigo meu, né? É, sim. Quando o cara fala amigo meu, tem uma questão... Ou pode ser ele. Geralmente. Então, quando você pensar na palavra homossexualidade, sempre pense em três coisas, tá? Para ficar bem didático, assim. Por isso que é muito confuso. Porque quando qualquer pessoa fala a palavra homossexualidade, eu não sei do que ela está falando. Porque essa palavra pode significar pelo menos três coisas. Aí eu preciso perguntar, mas do que você está falando? Entendeu como é confuso? Então, vamos lá. Quais são as três coisas que a pessoa pode estar querendo dizer? Homossexualidade pode ser um tipo de atração sexual involuntária, que é o que você acabou de falar. Aí eu sou gay. Quer dizer o quê? Eu tenho atração para pessoas do mesmo sexo. Ele pode estar querendo dizer isto. Segundo, ele pode estar se referindo a uma prática, a um comportamento, a um ato. Que é como a Bíblia se refere à homossexualidade. A Bíblia se refere à homossexualidade como prática. Como um ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Você está dizendo que o seu amigo não pratica sexo com pessoas do mesmo sexo. Porque ele acha que ele não deve praticar, ok? Então, a prática é uma coisa, a atração é outra coisa. E a terceira é identidade. A pessoa falar assim, eu sou homossexual, ela pode estar se referindo a uma identidade. Como ela se vê, como ela se define. E essas três coisas se articulam. Entende? Então, o que você está dizendo? Ele é uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Que vive uma vida na qual ele não pratica a prática homossexual. Portanto, ele não peca. Por quê? Porque ele leu na Bíblia e entendeu que não é a vontade de Deus para ele, segundo a sua própria fé, viver esta prática. Assim como eu entendo que eu não devo adulterar. Que eu devo ser fiel à minha mulher. Embora eu tenha atrações que podem me levar a adulterar. Sim ou não? Sim. Existem outras mulheres que me atraem. E isso é inconveniente. A minha decisão de fé. Qual é a minha decisão de fé? É a fidelidade. Qualquer outra mulher que me atraia, não é conveniente essa decisão. Se eu pudesse, eu não sei se vocês, mas se eu pudesse, eu apertaria um botão e eu teria atração só pela minha mulher. Com certeza. Eu não posso fazer. Eu não consigo fazer isso. Entende? Então, quando você fala, a pessoa era gay e não é mais, talvez você usa um verbo que está mais ligado à identidade. Que é a terceira questão. Então, vamos lá. Atração involuntária. Comportamento voluntário. Comportamento pode ser pecado ou não, de acordo com as escrituras. Existem comportamentos mentais também. A cobiça é um comportamento mental. Não só o externo, não é? E terceiro, identidade. Quem eu sou? Eu vou falar uma coisa e vocês vão entender. Quando você fala de qualquer outra prática na igreja, fala assim, olha gente, por exemplo, adultério é pecado. A pessoa, ela reage assim. Ah, então, eu tenho de parar de fazer uma coisa que eu já fiz, que eu tenho vontade de fazer, o que nunca fiz, mas sou tentado a fazer. Ela interpreta a sua fala como eu tenho de abandonar um comportamento, ok? Quando você fala em homossexualidade, a pessoa reage assim. Então, eu vou ter de deixar de ser quem eu sou? Você já viu isso? Sim. Eu vou ter de deixar, eu vou ter que deixar a minha natureza para seguir a Cristo. Eu tenho que, então, deixar de ser quem eu nasci, que eu sou? Por quê? Porque ela atrelou a identidade, quem ela é, aos seus afetos, às suas atrações. As atrações deixaram de ser uma coisa que ela sente. E o comportamento deixou de ser uma coisa que ela faz. Ele se transformou na base de quem ela é. E essa é a maior ideia propagada na cultura contemporânea. Qual ideia? Você é o que você sente. Você é a sua sexualidade. E não vivê-la te fará uma pessoa não autêntica. E pessoas não autênticas não são felizes. Por isso que o rolê, quando entra nesse assunto, fica difícil. Porque não se enxerga como uma prática, como um afeto. Se enxerga como eu sou. Eu sou. E isso já começa na adolescência. Porque é ensinado desse jeito. Isso é a coisa mais importante sobre você. É isso que te constitui. Você é isso aí. E a Escritura não reconhece identidade a partir de afeto. Inclusive o heterossexual. Ter atração pelo sexo oposto não é a coisa mais importante sobre você. Embora seja uma característica relevante sobre você. Então eu não estou dizendo que ter atração pelo mesmo sexo não é uma característica relevante. É. Só que por mais relevante que ela seja, ela não pode ser a base da minha identidade. Porque esse lugar é sagrado. É só de Cristo. Se eu sou cristão. É mais ou menos por aí. Um hum.